Amanduá Amanduá ficou com medo Não sabia o que fazer Essa lua é muito fria Como eu faço pra descer Essa lua é muito fria Como eu faço pra descer Essa lua é muito fria Como eu faço pra descer Amanduá ficou cismando E o dia clareou Amanduá, apavorado O bombeiro já chegou Amanduá, mantenha calma O bombeiro é seu amigo Amanduá tá tudo bem Você não corre mais perigo Amanduá tá tudo bem Você não corre mais perigo Amanduá tá tudo bem Você não corre mais perigo Amanduá tá tudo bem Você não corre mais perigo Amanduá tá tudo bem Você não corre mais perigo Amanduá tá tudo bem Você não corre mais perigo Amanduá tá tudo bem Você não corre mais perigo Você não vale mais perigo Calma no ar, tá tudo bem Você não vale mais perigo Olé!